Tudo por você, Mega Márter Valita e Negresco. Justifica tudo. O filme que você vai assistir foi baseado numa história verdadeira sobre a viagem de uma mulher. Está fazendo muito calor, pessoal. E o termômetro está marcando 37 graus. Houston, Texas, 1970. A umidade relativa do ar continua alta por volta dos 70. O nosso, o que é que você vai fazer no clube de teatro? E as notícias não param por aí. Estamos recebendo a notícia pelo nosso teletimbo. Eis a situação. A tempestade que açoitava o corvo doméstico foi oficialmente considerada um furacão. Espera-se a ver de uma série de locais. Portanto, tudo cuidado. A gente está bastante devagar. Tudo bem. Muito obrigada. A mamãe, senhora, você não pode me bater. Distribuição. Colúmbia Tristar International Television. Um lugar para chamar de lar. Um acidente envolvido em três caras. Está saindo pelo porto. Praticamente. Desenvolvido em 610 leste. A notícia da presença do porto é a pista. Petroki, é bobo. Para um pastel. Petroki, vá para trás. Já. Não, saia daí. A gente está fazendo uma batida para retirar motoristas. Descuidados. Todos os carros próximos ao centro. Ouro permanecerá em velocidade reduzida até às 7 horas da noite. Fiquem em casa. Refresque-se um pouco. E continuem ligados. E para você que perdão, no suponitinho o tempo, anote aí. Aqui no centro tem os 37 graus. Na costa, 39. E logo mais à noite, a mínima deve chegar até 16 graus. E continuem com mais música. O que é isso? O cara não sabe de nada. Eu que sei das coisas. É melhor você ficar quietinho. Eu estou falando para você. Eu estou com razão. Eu vou te ter banhado. Eu estou com razão. Mamãe já está em casa. Tudo bem. Eu vou ali para você parar. Versão brasileira. Megason. Oi mamãe. Oi querida. Obrigada querido. Eles me deixaram andar no runner, mamãe. Eu pulei um metro e meio com ele. Fantástico. E o Sr. Miller ligou. Eles vão me colocar na aula de trigonometria. Isso significa um adiantamento de um exame. Não vamos ficar aqui, Michael. Janie. Venha me ajudar. Mamãe. Por que os garotos nunca ajudam? Você é tão juvenista. Não me importa de que sexo seja. Eu quero apenas que alguém venha me ajudar. Tudo bem. Não preciso se irritar. É isso aí. Resmunga. Rebelião. Rebelião. Eu ajudo. Muito bem. Obrigada querida. Quer arrumar a mesa grande? Não. Por que não? Sou muito baixa. Ninguém é baixa demais para por a mesa, Brid. E o que é que você quer fazer, querida? Dançar. Como é que isso vai ajudar? Pergunta estúpida. Eu vou alegrar a mamãe. Tratinha. Din, Din, vocês querem compartilhar a conversa conosco? Vocês querem compartilhar a conversa conosco? Então, abra a sua camisa. Sara colocou por que na máquina te lavo a prática. Você quer morrer? O quê? Por que? Pra descongelar. Pedro, que você está usando a minha camisa. Papai, de onde eu deixo a sábada privada levantada? Mentirosa. Tudo bem, tudo bem, já basta. Parabéns pra você, nessa brata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem, querido, faça um pedido. Espere, deixa eu colocar meu anão na vela. Assim eu também vou realizar o meu desejo. Ah, espere, espere, Wyn. Toma, coloca lá. Pegue, Bridget. É minha pulseira da sorte, foi Frank que deu. Ah, está estravando a cobertura. Façam todos um pedido sobre Austrália. É pra não precisarmos ir. Põe seu pedido, papai, põe alguma coisa na vela. Ah. Muito bem, faça seus pedidos. Vamos, querido. Eu vou precisar ir pra Austrália? O George não vai precisar ir. Jane, você vai pra Austrália com o resto da família, é só o que eu tenho a dizer. Isso não é justo. Posso ter um cavalo? Veremos. Será que a gente pode não falar da Áustria no meu aniversário? É Austrália, Wyn. E sobre o que mais podemos falar? O meu dente tá bom. Não poderíamos pelo menos discutir a alternativa? Não. Nós já compramos o rancho, não há mais nada a discutir. Querida, você vai adorar. Lindos pastos verdes, céu azul claro. Há um riacho, já lhe contei? O nome do rancho significa o lugar da água corrente. Bilaba. Não é lindo, Jane? Ah, vamos nós de novo, o mesmo disco quebrado. A época mais feliz da minha vida foi a que vai sair na Austrália, depois da guerra. As pessoas são amistosas, são abertas e trabalham duro. Os garotos serão jaquerus. É assim que chamam os trabalhadores, os cowboys. As garotas serão gílarus. Como podem ser assim tão bobos? É isso aí, resmunga. Rebelião, rebelião. Tudo bem, tudo bem. Michael, vá para o seu quarto. E nada de televisão. Estroga tudo quando a gente fala sobre a Austrália no meu aniversário. Vamos, isso é uma festa. Vamos nos animar, sim? Quantas vezes na vida você faz cinco anos? Nesta família alguém sempre está fazendo cinco anos. Ah, meu Deus, é o Frank. Jane, ainda não terminamos o jantar. O Frank pode esperar. É por isso, não é? Você está me mandando para a Austrália para acabar com um único relacionamento sério que eu já tive. Jane, estamos nos mudando para a Austrália para manter todos vocês longe de influências destrutivas. O Frank não é uma influência destrutiva. Vocês o odeiam sem nenhum motivo. Jane, nós não o odiamos. É um vagabundo de cabelos... ...complitos. Ficarei feliz de colocar trezentos mil quilômetros entre vocês. Olhe para mim quando falo com você, garota. Liz, é assim que educa essas crianças. São grandes exemplos de boas maneiras e de senso comum. Oi, vai trabalhar a noite inteira? Harrison não me deu as especificações corretas. A proposta está uma bagunça. Quer um café? Ainda tem bolo. Ah, não, não. Eu estou bem. Sinto muito sobre hoje à noite, a festa de aniversário. As crianças estão com medo, Sam. É uma mudança tão grande e tão cheia de coisas desconhecidas. Elas ficam nervosas, ansiosas, começam a se alterar. Liz, o que aconteceu no jantar hoje à noite é um exemplo perfeito dos motivos pelos quais estão saindo de Houston. Essas crianças estão fora de controle. Elas estão assustadas, Sam. Querida, Jenny se envolveu com o hippie consumidor de droga. Sarah não consegue manter uma conversa inteligente, a não ser que seja sobre esmalte de unha. E Michael está se tornando um filhinho da mamãe. Eu poderia continuar nesta linha, mas não posso lutar contra as drogas, a música, a rebeldia de toda essa cultura jovem. Não sei disso, eu só não quero, eu não quero que as crianças se sintam infelizes, Sam. Eu não aguento quando as crianças estão infelizes, entende? Ah, querida, elas vão adorar a Austrália. Grandes espaços abertos, gente amistosa, cangurus, coalas. Como a agência de viagem disse, as passagens estão prontas e você pode buscá-las a qualquer hora. Farei isso amanhã. Agora deu um tempo. Harrison parece não ter entendido meu projeto. Ainda falta muito para a proposta ficar pronta. O que quer dizer com isso? Vai levar umas duas semanas para eu resolver tudo. Aí encontrarei com vocês lá. O quê? Vamos para lá sem você? Ah, Alice. Sozinhos? Não, mas... Provavelmente será melhor assim. Não, mas eu não posso, não é a força. Você pode levar as crianças, guardar as coisas, pode acomodá-las, colocá-las na escola. Eu me preocupo muito com elas. Por favor, querido, eu preciso de você. Ah, só por uma semana. Então estarei lá e compraremos os carneiros. E seguiremos a nossa vida. Seguiremos a nossa vida. Um novo começo. É um novo começo. É um novo começo. Obrigado.